O Espírito de Deus Repousa sobre nós Mudando as nossas vidas O Espírito de Deus Repousa sobre nós Mudando as nossas vidas Maravilhoso é Seu amor Sentir Sua presença Curando as nossas vidas Maravilhoso é Seu amor Sentir Sua presença Curando as nossas vidas Louvamos no Espírito de Deus Oramos no Espírito de Deus Pois só no Seu Espírito Podemos sentir Que Deus está presente aqui Louvamos no Espírito de Deus Oramos no Espírito de Deus Pois só no Seu Espírito Podemos sentir Que Deus está presente aqui Maravilhoso é Seu amor Sentir Sua presença Curando as nossas vidas Maravilhoso é Seu amor Maravilhoso é Seu amor Sentir Sua presença Oramos no Seu amor Moravilhoso é Seu amor Podemos sentir que Deus está presente aqui Louvamos no Espírito de Deus Oramos no Espírito de Deus Pois só no Seu Espírito podemos sentir Que Deus está presente aqui Louvamos no Espírito de Deus Oramos no Espírito de Deus Pois só no Seu Espírito podemos sentir Que Deus está presente aqui Louvamos no Espírito de Deus Louvamos no Espírito de Deus Pois só no Seu Espírito podemos sentir Que Deus está presente aqui Pois só no Seu Espírito podemos sentir Que Deus está presente aqui Louvamos no Espírito de Deus Louvamos no Espírito de Deus